A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Você pode e deve participar conosco pelo telefone 3386-1400. O DDD é 21, nós estamos na cidade do Rio de Janeiro. Então, DDD 21-3386-1400. E também pelo WhatsApp, que é o 984-86-7633, também com o DDD 21. 984-86-7633. Além de estarmos em todas as redes sociais. Então, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, qualquer rede social, você vai poder nos encontrar e nos acompanhar. Acesse lá o nosso site, que é radioriodejaneiro.am.br e você vai poder participar conosco pelos diversos meios. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. E gostaríamos que você compartilhasse isso, convidasse pessoas, amigas, enfim, pessoas que você acha que precisa ouvir um pouco da doutrina espírita, precisa conhecer um pouco dos ensinamentos de Jesus. Compartilhe, convide os seus amigos para participar conosco. O nosso programa, às quartas-feiras, Respondendo aos Ouvintes, tem o objetivo de responder questões doutrinárias dos nossos ouvintes. Tanto pelo telefone, quanto pelo Facebook, pelo WhatsApp, telefone fixo, Facebook. Então, pode participar conosco, telefonando para 3386-1400. A Sheilinha já está lá, aguardando a sua ligação. E já estamos aqui também com o WhatsApp aberto para receber a sua chamada. Como temos algumas questões que ficaram da semana passada, nós vamos começar por elas. Ficam sempre muitas perguntas, não temos tempo de responder a todas. O Facebook eu respondo pelo computador depois, mas a do WhatsApp a gente traz para aqui, porque não tem como responder pelo WhatsApp. Porque o telefone é da rádio, o WhatsApp é da rádio, de todos os programas da Rádio Rio de Janeiro. E tem uma pergunta aqui, Antônio, do Celso Augusto, lá do Meier. Ele pergunta o que é o magnetismo animal descoberto por Mesmer e sua luz da doutrina espírita. Ou seja, como a doutrina entende o magnetismo descoberto por Mesmer. Franz Anton Mesmer. Veja bem, Augusto, o magnetismo, hoje em dia, a gente considera como uma força da natureza que todo o corpo que existe no universo possui, que é a capacidade de atrair ou repelir os outros corpos que estão nas suas cercanias. Alguns tipos de materiais têm mais facilidade de exercer essa função, outros não. Os metais, por exemplo, têm essa capacidade maior do que os não-metais. Você pode considerar também que o magnetismo e a eletricidade são a mesma força. Nós chamamos de forças eletromagnéticas. Claro que essa definição é mais moderna, não foi essa que Mesmer usou. Mesmer apenas chamou de magnetismo uma força que ele encontrou nos animais, semelhante a esta que existe em geral na natureza. É uma força de atrair ou repelir as outras coisas que estão em volta. Ele observou que os animais tinham essa capacidade de emitir alguma força que, eventualmente, atraía ou repelia as outras forças emitidas pelos outros. Então, ele percebeu que os seres vivos, principalmente ele viveu nos animais. É claro que você pode expandir isso para os seres humanos e até para os vegetais também. Mas essa força foi descoberta por ele. Mais tarde, Kardec, estudando, ampliou esse conceito. Isso você pode considerar como sendo os primórdios da mediunidade. São os primeiros estudos a respeito da mediunidade, que é uma força semelhante a essa. Ela também tem essa capacidade, o ser vivo, de transmitir os seus sentimentos, os seus pensamentos, para atingir outros seres e de receber destes também. Então, o que eu penso que a doutrina espírita entende a respeito disso é a expansão desse conceito trazido por Mesmer na doutrina trazida por Kardec. Kardec ampliou esse conceito, não ficou restrito aos animais. Os seres humanos também têm essa capacidade. Ok. Alguma coisa a acrescentar, João? É, o que o Antônio disse, mas ainda é uma energia cuja origem é desconhecida. É igual a eletricidade, né? A eletricidade também... Toda a energia é desconhecida. A origem é desconhecida. Toda a energia do universo é desconhecida, mas que já se usa em grande escala. Por exemplo, o portão magnético. Você usa. Quando o Jadiel me dava carona, do lado de dele ele apertava um botão, ou então quando ele chegava, o portão abre. Quer dizer, portões pesadíssimos, guindastes pesadíssimos. É uma força incrível. O magnetismo é uma força incrível. E no homem, ele é usado também em grande escala, inclusive nos fenômenos mediúnicos. Ok. Edna do Valqueiro. Ela pergunta aqui. Na hora da ave-maria, eu coloco um copo de água tapado. E na hora da prece, eu destapo. Gostaria de saber o que é correto deixar tapado ou destapar antes de começar a prece. Edna, me permita aqui começar a conversar com você. Para evitar que caia mosca, que caia lixo, que caia poeira dentro do copo, deixe o tampado. Porque não faz a menor diferença para os espíritos, né? Colocar um fluido, magnetizar, aí de novo o fluido magnético, né? O magnetismo na água, para que você, para que ele se transforme, para que essa água se transforme em medicamento. E esse magnetismo é capaz de atravessar a parede. Não há barreiras. Não há barreiras. Então, é claro que você deixar o copo tapado ou destampado não faz a menor diferença. Mas como eu gosto de brincar quando falo sobre isso, deixa tampado para não cair bichinho, para não cair inseto dentro do seu copo e deixar a sua água impura. Então, deixa tampado, Edna. Não porque os espíritos precisem dele destampado ou tapado. Tanto faz para eles, tá? Mas para não cair poeira aí dentro da sua água magnetizada, que vira medicamento. Ok? Jalma, o amigo Jorge Luiz, lá da Pavuna, gostaria de saber qual é a lenda do Santo Graal. Como eu sei que você escreveu um artigo interessante aí no jornal O Correio Espírita sobre esse tema, então, por favor, explique aí para o Jorge Luiz, o nosso amigo lá da Pavuna, a lenda ou a ideia do que é o Santo Graal. Olha, depois da morte de Jesus, logo após a morte, surgiram muitos mitos, histórias, lendas, né? E a Igreja Católica, ou melhor, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando houve a junção do paganismo, da mitologia, para formar a chamada Igreja Católica Romana, criou-se, aproveitou-se muito o que se tinha no paganismo da mitologia, que tinha muitas lendas. Então, criou-se uma lenda na Igreja Católica, que é o seguinte, que Jesus havia tomado vinho com seus apóstolos e um cálice de ouro. E a Igreja, essa parte agora já é real, a Igreja transformou essa lenda no Santo Graal, existe o Santo Graal, Santo Graal é um santo da Igreja Católica, que é, inclusive, cultivado, cultuado em muitos países, no Brasil nem tanto, mas em Augusto, como na própria Itália, ele é muito cultuado, o Santo Graal. Portugal também, ele é muito cultuado no Santo Graal. Então, o que ocorre é o seguinte, na realidade, não se sabe até hoje se isso é verdade, não tem isso, tanto é que a minha história é uma história fictícia, de um conde que parte de Roma para procurar esse cálice, durante 30 anos percorre dezenas de países, e volta depois como mendigo e morre dentro das suas próprias terras, segurando uma caneca de ferro. Parece até que houve ali, não é um castigo, mas uma lição para ele, olha, a caneca, a vasilha que Jesus utilizou não era de ouro, era uma coisa simples, e uma ideia de que nós devemos viver simplesmente, viver assim com simplicidade, com humildade. Então, mas isso continua até hoje, e tem uma outra ideia de que se colocando o vinho nesse cálice, o vinho se transforma em sangue, o que não ficou provado também, durante a história não ficou provado, mas essa ideia existe, entre os chamados apostólicos romanos, mas deu-se origem, é como o Antônio estava dizendo, a procura do Eldorado, a procura de algo utópico, uma utopia, não existiu na realidade. Mas a história é muito bonita, eu aconselho aos espíritos, as pessoas que gostam de ler, de saber, a ler o jornal, ele saiu em janeiro, né? O jornal Correio Espírita, do mês de janeiro agora, de 2018. Saiu em janeiro, 2018, a lenda de Santo Graal, em que eu conto com detalhes essa história. É claro que eu aumentei, eu peguei uns 7, 8 linhas, eu botei mais de 200 linhas. Eu aumento, mas não invento, quer dizer, eu não inventei nada, só aumentei um pouco. É a ideia do autor, né, Jorge? O escritor. O escritor tem sempre uma imaginação muito fértil. Mas permaneceu a origem. Pois é, ele pega um texto, você desenvolve aquele texto. Como o Emmanuel faz naqueles livrinhos, o Pão Nosso, o Rio de Luz, ele pega um versículo bíblico e a partir dele ele escreve uma mensagem, algumas páginas em cima daquilo. Então, os autores têm essa capacidade, essa propensão a ampliar o texto até para ficar mais fácil ao nosso entendimento. Então, quando o Joma cria uma história fictícia para contar uma história real, para retratar uma história real, fica mais fácil para entendermos. E que tem um fundo espiritual muito bonito, que é a humildade. Tem uma outra lenda bem interessante, a lenda de São Jorge, vocês já vão falar. A Itália tem mais de mil igrejas, mas em uma delas tem uma romaria quase que idêntica à da Capela Sistina, à do Pátio do Papal. Por quê? Porque lá o São Jorge, lá é diferente. Ele é um São Jorge como todos os outros, tem todas as igrejas. O dragão mesmo, o São Jorge. Só que esse São Jorge lá, dessa igrejinha de Roma, onde tem essa romaria enorme, o dragão tem a cara do São Jorge. O dragão é o próprio São Jorge. Não é alusão clara de que você deve corrigir a você mesmo. Como diz o Sócrates, entendeu? Conhece-te a ti mesmo. O rosto do dragão é o rosto do São Jorge. É incrível isso. Uma lição ali, né? Uma lição interessante. Antônio de Padua. Ana Lúcia, lá do Duque de Caxias. Ela diz aqui. Centro Espírita sem Educação Mediúnica e quase sem médiuns antigos. Sendo que os dirigentes do centro se queixam da falta de médiuns. A pergunta é, na verdade, como terá médiuns em um centro que não faz reunião de Educação Mediúnica? Não perguntei lá porque estou indo há pouco tempo e prefiro ouvir a opinião de vocês, pois confio no bom senso de vocês. Diga aí para Ana Lúcia. Nós já falamos a respeito disso aqui. Você já perguntou isso aqui outra vez? Eu não sei se foi a mesma que perguntou. Não sei se foi você mesma, mas alguém já perguntou sobre isso. Em primeiro lugar, a gente tem que ver o seguinte. Se a gente não tem contato com o centro para saber o motivo pelo que eles não têm a Educação Mediúnica, fica complicado nós darmos uma opinião muito taxativa. Então, o que nós podemos falar para você é de forma geral, de forma genérica, não especificamente a respeito deste centro, que a gente não tem, não sabe qual é o centro, não sei os motivos por isso. Pode ser uma coisa eventual, porque estão com dificuldades de, no momento, não ter médiuns, então estão tomando essa política. O Valdely respondeu na época, dizendo que, e com o que eu concordo, que não precisa de haver médiuns para se estudar a doutrina espírita. Até porque eu, por exemplo, estudo sozinho em casa, então não tem nenhuma atividade mediúnica nisso. Quem estuda sozinho em um livro, não está exercendo nenhuma atividade mediúnica. Se as pessoas se reúnem para estudar a doutrina, estudar o evangelho, e não há nenhum médium presente, ostensivamente falando, eu não vejo problema algum. O objetivo é a pessoa se educar evangélicamente, se educar doutrinariamente. Se ela atingir esse nível de educação, consequentemente, ela também vai estar educada mediunicamente, mesmo que não esteja, naquele momento, exercendo nenhum tipo de mediunidade. Ela já vai saber o que é mediunidade, de que se trata, os cuidados que se tem que tomar, uma série de coisas que envolvem a prática mediúnica, que a pessoa aprende quando aprende a doutrina espírita. Eu não sou médium ostensivo e sei alguma coisa a respeito de mediunidade. Por quê? Eu vou aos lugares e aprendo com as pessoas lá, estudando a doutrina. Se, eventualmente, amanhã, eu passar a ter essa facilidade, essa faculdade mediúnica, eu vou saber como eu tenho que fazer. Mas não porque eu fiz alguma coisa específica a respeito de estudo da educação mediúnica, mas porque eu aprendi com a doutrina em geral. Então, a gente precisava saber mais a respeito desta situação específica para poder dar uma opinião mais concreta neste caso. Eu falei na última vez, me lembro que eu comentei, não sei se foi com a Ana também, não me lembro quem foi que fez a pergunta, mas eu disse, o centro que eu frequento não tem reuniões mediúnicas, exatamente por falta de médiums. Isso não quer dizer que não estudemos, mas a gente estuda a segunda, estuda a quinta e estuda a sábado. Estuda todas as obras de Kardec, além da Revista Espírita. Então, há estudo de todas as obras de Kardec, inclusive o Livro dos Médiuns, obviamente. Não, porque se estuda a mediunidade. Mas não se tem a prática da reunião mediúnica pela ausência de médiums. E a mediunidade em si, o fato em si, o ato, o fato não, o ato em si, ele até é dispensável, seria dispensável. Não é uma coisa necessária. Até porque, antes da doutrina espírita, não tinha reunião mediúnica. A doutrina espírita tem 150 anos, 160 anos. Não tinha reunião mediúnica e se ajudava o Espírito, se conversava com o Espírito, se orientava o Espírito da mesma maneira. Então, a reunião mediúnica é uma ajuda para nós encarnados. Mas quando eu tenho a mediunidade em todos os atos meus, como fala o Emmanuel, você pode ser médium da psicografia ou médium da vassoura, para varrer lá o centro. Se você estiver fazendo de bom coração, você é médium. Está limpando lá, está trabalhando, está ajudando. Então, eu acho que também não vejo necessidade dessa prática mediúnica como sendo indispensável. Indispensável é o estudo. E isso está lá no capítulo 6 do Evangelho. Ele disse, Espíritas, eis aqui o primeiro ensinamento. Amai-vos, mas eis aqui o segundo, instrui-vos. Então, a instrução é, com certeza, essencial para nós. Mas a prática da mediunidade, até porque boa parte das pessoas, como eu e o Antônio aqui, acho que o Djalma também... Eu sou um exemplo vivo. Pois é, não temos essa vocação, esse dom da mediunidade. Passei 15 anos tentando ser médium e não consegui. Mas estudei tanto a mediunidade, que eu tenho um livro sobre a mediunidade. Sim, pois é. A força do ser mediunidade, que saiu pelo Freire Luiz. A força do sexto sentido, em que Antônio, eu foco o magnetismo e a eletricidade como sendo aliados, indispensáveis da mediunidade. Tudo o que acontece com o magnetismo e o que acontece com a eletricidade, acontece com o médium. A passividade, a perda de forças, o recarregamento, tudo o que... Na realidade, o médium é uma bateria. É uma bateria. Que a gente carrega e descarrega. Descarrega, com certeza. Tem curto-circuito, tem tudo. Eu conceito o ser humano encarnado ou desencarnado como sendo um emissor receptor, um aparelho emissor receptor. Tanto capta as frequências que responde a dele, como transmite. Perfeito. E tem até curto-circuito. 100% do tempo dele está emitindo e recebendo tudo o que está ao alcance. Então, e daí você vai chegar até a mediunidade, porque é uma maneira também de se transmitir e de se receber as coisas que estão nos circundando. É, com toda certeza. Bem, respondendo aqui a uma pergunta de hoje aqui, da Elisa lá de Campo Grande, que me parece, Elisa, também não sei se foi você, mas eu já vi essa pergunta, aqui, já falamos sobre essa pergunta. Não sei se foi você, se foi você, a gente vai repetir, mas parece que não foi você. Ela disse, uma médium ostensiva, que não assumiu a missão e estava obsidiada, desencarna, acho que é a mesma pergunta, aos 54 anos, permanecerá sob julgo do obsessor e se vê desencarnada e diante da erraticidade, até conseguir a ajuda? Já, uma pessoa, como disse aqui a Elisa, ela continua, a obsessão continua do outro lado, mesmo desencarnada? Se continuar os vícios, deseja as paixões, não é a mediunidade que provoca a obsessão, não é a mediunidade, é o comportamento. Se não houver uma mudança de comportamento, se desencarnar com todas as viciações, e com aversões, antipatias de pessoas estranhas, com certeza vai continuar. Agora, a mediunidade não tem nada a ver com isso, absolutamente não. Ela pode continuar médio do outro lado da vida, pode até escrever livros, eu até falo, as pessoas não gostam muito, mas os primeiros livros do André não foram ele que escreveu, ele foi médio na espiritualidade, mas André serviu de intermediário. Pode ver que o nosso lá foi o Clarencio. Aí você tem depois, tem o Caldeiraro, você tem o irmão Félix no Sexo e Destino, depois vem a evolução em dois mundos, não, esse é do André, quer dizer, o André não estou tirando o mérito dele, mas estou dizendo o seguinte, que ele é um médio. Assim como a Patrícia, que era do Gustavo Meio, foi uma médio lá na espiritualidade. Essa é do Violeta Janela, entendeu? Então é interessante, ela pode continuar sendo médio sem obsessão nenhuma. Desde que haja uma correção de comportamento. Se não houver uma correção, vai continuar, com certeza. Como nós falamos antes, o ente, o ser, encarnado ou desencarnado, ele é um emissor receptor. Sim. Então ele pode receber influenciações de bons acompanhantes e de maus acompanhantes. O que vai fazer com que se aproxime dele o bom espírito ou o mau espírito, é o modo que ele age. São os seus gostos, o seu jeito, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar. E isso independe dele estar encarnado ou desencarnado. Se você quer deixar de receber influência de obsessores, você tem que mudar de gosto, mudar de jeito, parar com as manias, e adotar outro tipo de comportamento que atrai então os espíritos bons. Porque não existe vácuo no universo. Se o obsessor se afasta, o espírito de luz toma o espaço dele. Da mesma maneira, se você faz questão que o obsessor venha, ele vem, mas aí o espírito de luz tem que se afastar, porque não pode ocupar. Na sua vibração, as duas ao mesmo tempo. É você que escolhe que tipo de vibração você quer perto de você. E aí não precisa estar encarnado ou desencarnado, é a mesma coisa. E se o subsidiado melhora, ele pode até melhorar o obsessor. Ele pode melhorar o obsessor, sem dúvida. E isso aí, esqueci o nome da nossa amiga que está aqui, a Elisa, lá de Campo Grande. Isso aí, Elisa. Quem leu as obras de André Luiz, e eu não vou citar uma aqui, porque um grande número de obras ele fala disso, do quanto nós somos médiuns mesmo não sabendo. Nós somos médiuns, uma boa parte do tempo, inconscientes. Como disse o Djalma, se tivermos uma boa sintonia, médiuns de bons espíritos. Se não, médiuns dos espíritos ainda pouco esclarecidos, que ainda querem algum tipo de desarmonia. Enfim, o fato é, morrermos ou desencarnarmos, não muda nada a nossa situação. Se éramos obsidiados e continuamos com os mesmos vícios, vamos continuar com as mesmas dificuldades do outro lado. E se não tenhamos a menor dúvida a respeito disso. Ok? Denise, não, Denise não. A Elisa, lá de Campo Grande. A Denise do Maracanã, gostaria de saber se devo continuar colocando nome na prece de familiares e amigos, mesmo que este já tenha desencarnado há muitos anos. Será que eles já reencarnaram de novo? Existe um tempo para ficar colocando o nome dessas pessoas na prece? Ô, Denise, como a gente está em cima do tempo aqui, mais rapidinho para você. Você pode colocar o nome delas, estando encarnado ou desencarnado. Elas continuam recebendo a sua vibração de amor, mesmo que ela não saiba de onde venha. Eu imagino que se o sol ficasse observando aqui, eu vou abrir a minha luz para aquela pessoa. O sol está abrindo a luz, ele não sabe quem ele vai iluminar. É para todos. É para todos. Então, e quando você faz uma prece? Se você fecha a janela, fecha a cortina. Não tem sol. Quando você faz uma prece, você atinge aquela pessoa e muitas outras pessoas que estão à volta, que estão naquele circuito, naquele campo magnético, que começamos o nosso programa aqui hoje. Então, continue, sim. Continue colocando nome, continue orando, continue fazendo. Não tem tempo, não. O tempo que você quiser, que você achar que quer fazer, que deva fazer, sem nenhuma preocupação. Tá bom, Denise? Um grande abraço para você. Nós estamos fechando aqui o primeiro bloco do nosso programa. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de A Gênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos, na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-arroba-radio-riode-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELD, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba-leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELD. Lenha mais. Reflita mais. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Ave Cristo, uma obra de Chico Javier pelo Espírito Emmanuel, que conta a saga dos primeiros cristãos. Única apresentação no dia 17 de fevereiro, sábado, às 19h. Lona cultural Jacó do Bandolim, no bairro da Pechincha, Praça Geraldo Simonar, sem número. Não perca a peça Ave Cristo, do diretor Caique Assunção. Conto com a sua presença. Venda de ingressos somente no local do evento. Para saber mais, ligue. Telefone 3088-6519 ou 99531-5853. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Play Color, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333. 2589-8333. 13 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados da tarde de hoje, o Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos, que estão aqui conversando com vocês ou respondendo questões referentes à doutrina espírita. Nós dissemos no início que esse programa é para responder assuntos doutrinários. Outros problemas, temos outros programas específicos para analisar. Por exemplo, na sexta-feira, uma da tarde, nós estamos aqui para ouvindo você, para ouvir você. e aí sim, com a sua dificuldade emocional, com a sua dificuldade espiritual, depressão, fobia, enfim, qualquer dificuldade que você tenha na área emocional, às sextas-feiras, a uma da tarde, nós estamos aqui para conversar com você. E vamos continuar, então, respondendo aos nossos ouvintes e agora por e-mails. Temos alguns e-mails que chegaram essa semana aqui no respondendo aos respondendo aos ouvintes .am.br Não, não é nada disso. Respondendo aos ouvintes para arroba rádio Rio de Janeiro .am.br Agora sim, é o e-mail. Respondendo aos ouvintes arroba rádio Rio de Janeiro .am.br Então, chegaram alguns e-mails essa semana e nós vamos começar aqui pelo Ricardo Pereira, lá de São João de Meritia. Como os senhores avaliam a expiação atual que passa o Brasil e em especial o estado do Rio de Janeiro. Somos herdeiros da violência e de todo o descalabro que estamos passando? Obrigado pelo esclarecimento. Sim, Ricardo, somos herdeiros de tudo que nós estamos passando. Nós somos herdeiros daquilo que plantamos. Paulo escrevendo aos galas, eu sempre falo aqui, eu não sei o texto exato, o Antônio é que sabe o texto de cabeça, eu peço ele para repetir aqui o texto. Vou ver se eu lembro, né? Vamos lá. É, que ninguém se iluda que de Deus não se zomba. Aquilo que come plantar, isso mesmo terá que colher. Exatamente. Galatas 6, versículo 7, 8, 7, 8, isso. O que o homem semear, isso ele colherá. Isso ele colherá, exatamente. Dependendo da tradução que foi feita aí. Mas essa é a ideia, Ricardo. O que o homem semear, isso ele colherá. Então, se nós estamos colhendo, se eu e você estamos colhendo, é porque nós plantamos. Só que nós esquecemos disso, né? Fizemos toda essa violência há algum tempo passado. Mas quem bate esquece, né? Sim, pois é. Quem bate esquece. E aí, até algumas semanas atrás, ainda falei sobre isso, até 1888, era lícito, era legal prender as pessoas, matar as pessoas, cortar a língua das pessoas, deixasse a cor da pele negra. Então, isso era suficiente para eu matar uma pessoa, para eu vender uma pessoa, para eu chamá-la como animal, vendê-la como animal. Isso não é uma violência, Ricardo? Com toda certeza. Uma violência que nós plantamos. E claro que, se plantamos, temos que colher, com toda certeza, tudo aquilo que plantávamos. Jalma, o que você diz aí também para o Ricardo Pereira? Como você já até lembrou, ainda há pouco, nós somos herdeiros de nós mesmos. O homem é um herdeiro de si mesmo, é um caçador de si mesmo. Mas o Brasil tem sim um carmazinho, tem sim algumas coisas. Por exemplo, nós tivemos a surreição mineira, surreição penambucana, a guerra dos farrapos, a guerra dos emboabas, a guerra do Paraguai. A guerra do Paraguai foi triste, o Brasil cometeu atrocidades nessa guerra, não foi brincadeira não. O Brasil era sumamente mais forte do que Paraguai, invadiu todas aquelas cidades. Quer dizer, nós temos sim, claro que a gente fala muito da guerra do Vietnã, que foi terrível, mas o Brasil também se comprometeu de certo modo. Tanto que fez essa Itaipu, já foi uma parte, como diz o gesto, da reparação. Parte da reparação. Aqui se faz, aqui se repara, diz o gesto. Exatamente. O Paraguai não deu nada. Essa quebrada, o Brasil entrou com tudo. O Brasil construiu Itaé. Com certeza, quer dizer. E dá energia para eles e compra a energia deles, porque a reparação, existem muitas formas, essa foi uma forma de reparação. Agora, quando se repara pelo amor, como foi feito com a Itaipu, repara-se para a dor, como está aí. Eu gosto de uma observação que eu mesmo fiz, que é a seguinte. No capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, Kardec vai tratar das aflições. Então, ele conceitou, ele diz que há dois tipos de aflições. Há as que têm origem no passado e as que têm origem hoje. Mas nós aqui agora estamos respondendo e a pergunta do ouvinte foi sempre se referindo às causas do passado, às causas anteriores e que justificam o que estamos passando agora. Mas Allan Kardec, no livro, ele coloca, antes de falar das causas anteriores, ele fala das causas atuais. Porque essas é que são as mais importantes. Que as do passado já passaram, nós estamos agora ressarcendo, reparando, como se fala, o prejuízo que causamos. Agora, infelizmente, muitas das coisas pelas quais nós passamos hoje e o Brasil e o Rio de Janeiro estão passando, são originadas por causas de hoje. Porque a violência que nós cometemos no século XIX, infelizmente, nós continuamos cometendo. Não cometemos mais com escravos, porque a lei não permite, mas cometemos no dia a dia, uns com os outros, no supermercado, no ônibus, no trabalho, em casa. Nós somos extremamente violentos. E isso, não reparamos somente o passado. Reparamos o passado, mas nos comprometemos de novo no presente. Por isso que é difícil acabar. Se simplesmente fizesse uma Itaipu, como você falou, para reparar e não continuasse mais dando causa, o problema já tinha acabado. Com certeza. O problema continua, porque nós damos uma Itaipu para poder pagar o passado, mas continuamos jogando bomba em cima do Paraguai de novo, metaforicamente falando. Então, vamos ter que dar outra Itaipu. Outra Itaipu. O brasileiro não entendeu isso. Não entendeu que ele tem que parar de tratar mal o próprio brasileiro em mão dele. Aí sim, essa violência acaba. Enquanto não nos conscientizarmos dessa situação e de que somos efetivamente irmãos, todos nós somos irmãos, nós vamos continuar com a violência. E agora, Nenis, só para complementar, nós vemos nossos hospitais sem esparadapos, sem gás, sem coisas, sem patrinha. Isso não é uma violência? Isso não é uma violência? Isso reflete embaixo. Quer dizer, o companheiro de baixo que já ganhou um salário mínimo, que já é revoltado por natureza, ao constatar que leva a esposa dele como outro levou para ter o nenê, ela ficou dois dias, não foi para um outro hospital e lá teve o nenê na hora. Quase que ela teve o nenê na rua. É duro. Tem que admitir que também é difícil compreender isso. Com toda certeza. Isso não tem dúvida. E como lembrou o Antônio, isso é uma violência das mais atrozes, das mais desumanas que a gente pode cometer. E, claro, que somos corresponsáveis por isso. O Ricardo ainda mandou um outro e-mail aqui, dois e-mails do Ricardo. Ele disse, é possível, Antônio, termos passado pelos três reinos, mineral, vegetal, animal, nesse planeta Terra? Ou vivemos em outros planetas? Não, as duas coisas são possíveis, não é verdade? Nós não temos capacidade de entendimento para saber a nossa origem exata, do momento em que fomos criados, por onde temos passado, desde que os criados simples e ignorantes até a data de hoje. Mas, em tese, todo espírito, hoje, que está no nível de ser humano, passou pelos três reinos. Não como indivíduo, mas como o princípio espiritual. Desde as partículas subatômicas, desde as cordinhas, desde o fluido cósmico universal, nós estamos vindo lá de longe. Como dizia o ex-governador Leandro Brizola, eles vêm de longe. Isso vem de longe. Então, agora, se for neste planeta ou outro planeta, aí é uma questão muito difícil, só o pai é que sabe. João, alguma coisa? Eu sou suspeito para falar porque eu tenho um livro, Evolução, que infelizmente não foi editado porque vai dar quase mil folhas, eu tenho que dizer que vou gastar muito. E que eu falo exatamente desde o início, passando pelos primórdios, nas algas varinhas, que são aquelas praticamente invisíveis, vai subindo pelos insetos, vai passando pelos peixes, depois pelos batracos, depois pelos répteis, depois pelas aves, depois pelos mamíferos. E em cada fase dessa ele recebe um recurso. Ele vai ultrapassando fronteiras, vai melhorando o seu condicionamento para a sua vida diária, até chegar naqueles animais que estão mais perto do homem. Depois há uma intermediação, aquela que hoje quase que é secreta, mas que deu origem aos alimentares, que Kardec fala no Livro dos Espíritos, onde estariam os sacis, os gnomos, os lobisomens, as muras sem cabelo, todas aquelas sereias, as ondinas. Então, e chega o homem. Quando chega o homem, ele recebe dois recursos, dois instrumentos, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Hoje eu falo no Livro dos Espíritos grave, a vida da loucura. O que é a loucura? A loucura é o cerceamento do pensamento contínuo e do livre-arbítrio. Porque o Espírito tem um corpo normal, como eu estive lá no Hospital Francisco de Paula, no Centro Espírito Ovejo do Bem, 60 companheiras internadas, agora elas não podem mais ficar internadas, fiquem cá, mas na minha época que eu fui lá, estava internada, perfeito, com o corpo perfeito como o meu, como o seu, mas eu não tenho capacidade para nada, não assina cheque, entendeu? Não vai ao cinema. Por quê? Porque o corpo está inibido, quer dizer, o Espírito, o corpo não consegue dar ao Espírito condições de extensão externa. Então, é interessante isso. Quando chega no homem, então é o ápice. mas nós, como o ator do bem-fisor, passamos por esses três rendos como princípio espiritual. E quem fala isso muito bem é o Leão Deni, Ele fala, né? Eu não lembro, eu sei, eu sei, dorme no mineral. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e acorda no homem. E acorda no homem. Então, é uma... Mas o Herculano, veja bem, aí eu entro o Herculano, hein? A pedra se vegetaliza, o vegetal se animaliza e o animal se humaniza. O Herculano também estava... E o humano se angeliza. É, exatamente, o humano se angeliza, muito bom. Segundo o André Luiz, o outro reino, seria o reino... O Hermano também fala. O Hermano também fala. Existe o ser, a pedra e o ser da pedra. O vegetal é o ser do vegetal, o animal é o ser do animal e o homem é o ser do homem, quer dizer, o espírito. Cada um deles, vários autores, eu sei todos eles, eu andei pesquisando aí. Com toda certeza, amigo, existe sim, viajamos sim por esses reinos. E aí, nosso amigo aqui, como é que é o nome? Gerarda Ferreira. São duas perguntas. Se você ajudar uma família, uma pessoa da família, isso é a caridade? E se uma mãe pode ter inveja de um filho? Comece você, Joma. Ajudando uma pessoa da família, é a caridade? E a segunda, uma mãe pode ter inveja do filho? Não só a caridade, como é a caridade mais correta. Porque quando perguntaram a Jesus... É o próximo mais próximo. É, perguntando qual é o seu problema? Isso aqui que está mais perto de você. Fui certa vez, eu vou contar essa história, mas eu não cito o centro, já foi há mais de 30 anos, não cito a pessoa, mas eu fui fazer uma parência no centro, eu não cito antes, eu cheguei muito antes, ele foi me mostrar as dependências da casa. Ele me mostrou um quarto abarrotado de alimentos, arroz, feijão, tudo. Isso aqui a gente leva para uma cidade do Triângulo Mineiro. A gente vai uma vez por mês, uma carreata de 30, 40 carros, levar isso lá, para fazer caridade para os pobres. Eu achei divino, mas por que lá andar quase 200 quilômetros, congestionar a Dutra? Com tanta gente passando fome aqui perto. Meu Deus do céu, aqui, a gente passa fome aqui. Quer dizer, não critiquei, não falei nada, mas no meu pensamento, não aceitou isso. Então a caridade, ela começa dentro de casa. Eu falo muito isso para a parede, ame seu pai, ama sua mãe, ama seu esposo, seu esposo, seu irmão. Porque se você for, aí eu brinco, se você for bom dentro de casa, você será bom na rua. Quando você não é bom dentro de casa, você não é bom na rua. Aconteceu um incidente comigo, quando está rápido aqui, e são cinco anos, vinha para a rádio em 326. Quando foi mais ou menos naquela praça que tem ali na ilha, entraram vários estudantes naquele colégio que tem na praça ali, colégio de segundo grau. Então, todos nos 16, 17 anos, 15 anos, entraram e começaram a brincar, e um deles começou a falar palavrão, palavrão brabo. Várias senhoras, eu idoso. De boa, eu não aguentei. Chegando quase ali, perto do ex, eu não aguentei. Eu disse, companheiro, você está falando palavrões aqui, praticamente desacatando todas as pessoas, inclusive idosos. Você estuda de graça, é, estuda de graça, anda de ônibus de graça, recebe material de graça, e o retorno é isso aí? Aí, agora vem o que nos interessa. Um colega diz, meu senhor, ele fala aqui, porque lá na casa dele, ele fala, os pais dele acham graça. Aí é brincadeira. Ele é vicioso dentro de casa a falar palavrão. É horrível isso? Infelizmente, isso é uma constante. Infelizmente, palavrão virou, meio que sinônimo de tudo, né? Então, qualquer coisa que você queira falar, você usa palavrão. Bem, continuando aqui, o Carlos Alberto, aqui também, por e-mail, não disse aqui de onde é, né, Carlos? Ele disse, queridos amigos, sou espírita iniciante há nove anos na doutrina espírita. E estou lendo atualmente a Gênesis, tradução de Guilhom Ribeiro. Quinta edição. Gostaria de saber se essa tradução, com esse tradutor, ao Guilhom Ribeiro, é cópia fiel das palavras de Allan Kardec. O motivo da minha dúvida é que, ouvindo uma rádio espírita de São Paulo, a Rádio Boa Nova, escutei um palestrante dizendo que a palestra de hoje será sobre obstrução. Então, ele começou a falar sobre a obra de Kardec, Gênesis, que um tradutor francês, em meados dos séculos, dos meados de 1872, fez a tradução de Kardec, não com o perfil dele, e sim do tradutor. E informou que até a quarta edição foi traduzida na íntegra o que Kardec escrevia. Somente após essa tradução, após essa aqui edição, a partir da quinta edição, foi usado esse autor aí que deu a sua opinião, a opinião relatada. Gostaria que vocês me retornassem por nesse momento, assim, parei de ler a Gênesis, em função disso, parei de ler a Gênesis. A tradução do Guilherme Ribeiro é leal, é fiel? Pergunta ele ao nosso amigo aqui, Carlos Alberto. Você que conhece mais, Joma, com certeza, autor, escreveu muito, leu muito, a tradução do Guilherme Ribeiro. E nós estamos falando aqui de ser o melhor ou o menos, o melhor ou o pior, mas ser fiel ou não ser fiel a Kardec? Posso afirmar com absoluta certeza que o Guilherme Ribeiro foi um dos grandes espiritistas, um dos grandes, mestrado, doutorado, mas muito bom. Poliglota? É, poliglota. É da linha do Herculano Pires, de Olinda Murim, do Carlos Imbassaí, muito bom. Na íntegra, certíssimo, uma excelente tradução. Não vejo nenhuma discrepância aí, não vejo nenhuma distorção. Refletiu fielmente as palavras de Kardec, um dos melhores tradutores. Não coloco o melhor total, porque eu sou apaixonado pelo Herculano e sou suspeito. Mas, sinceramente, muito bom, perfeito. Guilherme Ribeiro foi um sábio, uma pessoa de uma cultura incrível, como Pastorino também, outro também, tem vários deles aí. Reencarnou, o Guilherme Ribeiro reencarnou para isso, para fazer esse trabalho. Com essa finalidade. Fazer esse trabalho. de um critério espetacular, não fazia nada, aqueles caras que pensam duas, três vezes, dez vezes antes de fazer alguma coisa, calmo, tranquilo, um pensador. Não há nada, restrição nenhuma, com certeza não. Então, Carlos Alberto, sigo a opinião do Djalma, para mim aqui, eu respeito muito e fico com ela porque também é a minha opinião. E aí vamos ouvir também a Andrô Antônio, já que ele está aqui conosco, também, para dar a opinião dele. E não acordamos nada, não precisamos de um acordo. Eu conheço mais ou menos a história do Guilherme Ribeiro, exatamente isso tudo que vocês falaram. Agora, na prática, é o seguinte, eu já, até por os estudos aqui na rádio, eu já tive, por onde em mim, diversas traduções. Eu me sinto mais confortável, realmente, com dois tipos de autores. o Guilherme Ribeiro é com o Pires, com certeza, de qualquer obra. Às vezes, a diferença do linguajar, porque eu uso um sinônimo e o outro sinônimo. Às vezes, a frase está invertida, mas o sentido é o mesmo. E eu nunca vi a Gênesis em francês, eu não tenho a Gênesis em francês, mas eu tenho o livro dos Espíritos em francês. E eu sou me metido da besta e gosto de ler em francês, não sou experto em francês. Estudei um pouquinho no colégio e tal, dá para me defender. Eu, curiosidade, às vezes, vou lá ver e vejo que está normal. Então, eu confio plenamente nesses dois, com certeza. Os outros, eu não posso falar que eu não tenho muito também. já tem uma senhora que está traduzindo os livros do Leão Deni também, que é uma boa tradutora, fala corrente. Eu nunca encontrei nenhuma tradução discrepância nenhuma, que fosse quanto a minha cabeça, que o principal é que não vai contra aquilo que você entende, que é isso que o Espiritismo quer. Você aceite aquilo que vai de acordo com o que você acha, o que você pensa. Mas não pode contradizer. Esses autores, tradutores, nunca fizeram nada de errado. O Herculano me entusiasa mais porque ele sabia até agir em francês, ele faz um rodapé sensacional. Eu gosto, mas tem explicações, de rodapé que ajudam muito a entender o texto. O Herculano gostava disso, de ser explicadinho, como se diz na gíria. As notas de rodapé realmente às vezes se falam. E as introduções também que ele fez dele, não só do Carlos, ele faz a introdução dele, do Herculano Peixe, também são muito explicativos. É muito explicativo. Então, Carlos, tanto o Herculano quanto o Guilhom, pelo menos que nós conhecemos aqui. Pastorino também, também traduziu. Muito bom, muito bom. As nossas opiniões aqui são convergentes, Carlos Alberto. Um grande abraço para você. A Júlia, lá de Jacarepaguá, aí hoje, pelo WhatsApp aqui, ela diz, minha irmã mais velha terminou seu casamento de 25 anos por causa de uma traição e nunca superou isso. Porém, depois disso, ela se tornou uma pessoa amargurada, invejosa e muito maledicente. Olha, irmã, quem está falando aqui é a Júlia, eu estou lendo o texto dela. Ela faz fofocas, intrigas com todos da família. Cada vez que me aproximo para tentar ajudar, sou alvejada com palavras e comentários que me agoam muito. E por este motivo, eu me afastei dela porque eu já estava adoecendo. Gostaria de saber, pelos princípios da doutrina espírita, o que devo fazer. além de rezar por ela, será que fiz certo em me afastar? Às vezes, me sinto culpada. Júlia, permita começar eu aqui, então, né? Já que nós ordenamos meus três aqui. Normalmente, eu peço os outros que vão começar. Mas, vou começar pelo fim. Culpada. Por que você está culpada? Porque se afastou? Não vejo por quê. Se alguma coisa está te fazendo mal e está te fazendo mal, você se afasta. É um processo natural. Agora, como espírita, o que é que eu devo fazer além de orar? Continuar orando e não perder a oportunidade de uma reconciliação caso isso seja possível. Então, antes de você fazer a sua oferenda e você sabe que você tem alguma coisa contra sua irmã ou sua irmã contra você, diz Jesus, deixa a sua oferenda, vai lá e tente se reconciliar. Se ela aceitar, ótimo. Se não aceitar, Júlia, segue a sua vida. Lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os Vossos Inimigos, Kardec diz lá que amar os inimigos, eu vou usar aqui as minhas palavras, tá? Porque eu não decoro o texto, eu tenho a ideia, então eu vou usar as minhas palavras. Mas, amar os inimigos, segundo Kardec, não é jantar com ele, não é convidá-lo para a sua casa, não é ver o cinema com ele, não é dar de braço com ele, não é sentar para conversar com ele, porque ele não quer conversar com você, é uma questão de respeito. E aí ele diz lá, amar os inimigos é fazer o bem a essa pessoa se houver oportunidade, é não desejar o mal para ela, é orar por ela, é se regozijar com a felicidade, com o bem-estar dela. Mas eu não preciso estar com ela, eu não preciso jantar ou sair com ela para amá-la. Então, creio que seja por aí, Júlia, se você está fazendo isso, não se sinta culpada, fique à vontade para se afastar desde que você tenha isso em mente, lá do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a culpa, eu costumo dizer aqui que é corrosiva, a culpa é cáustica, ela vai te fazer muito mal, ela vai te corroer por dentro. Então, se livre desse sentimento o quanto antes. Antônio, o que você acrescenta para a nossa amiga Júlia, lá de Jacarepaguá? É, como sempre, aquela história, é muito difícil você dizer, botar uma linha, a partir daqui, você faz isso, a partir daqui, você não faça isso. Então, a ideia básica é você nunca abandonar a sua irmã. Por quê? Como disse Jesus, ele mesmo não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Se a sua irmã, ela está doente, porque sofreu esse trauma e ficou psicologicamente, emocionalmente abalada e ficou doente. Não é hora de ser abandonada. Ela tem que ser tratada e tratada por você, que é a irmã dela. É você que é a médica. Neste caso, ela é a doente. Então, você não pode abandoná-la. mas, há limites para isso. Há situações em que o próprio doente impede que o médico leve o tratamento. A gente sabe disso. Então, agora, quem vai dizer para você até que ponto você tem que aceitar, até que ponto você tem que ficar com o Valdirinho, amando só a distância, estando de sobreaviso para atender no momento em que precisar, é você que vai saber. É você que vai estabelecer o seu limite para que ponto o seu amor não vai poder ser mais presente, fisicamente falando, vai ter que ser um amor à distância por problemas do próprio doente. Isso não sou eu que vou dizer a você. É você que vai ter que achar esse limite. E quanto mais perto dela for o limite, quanto mais longe você for, melhor para todas, melhor para vocês duas. Aí, vamos rezar, você rezar, pedir a Deus para que o seu limite seja realmente muito amplo, para que você consiga aturar, entre aspas falando, todo esse problema porque a sua irmã realmente precisa de você. Ela que é doente no fato. Perfeito. Dioma, alguma coisa para dizer para a Júlia? Eu vou abordar um ponto diferente. Você diz aqui que a sua irmã se magoou com a traição. Ah, sim. E eu vou dizer para você, não permite que alguém possa magoar você. Ah, perfeito. Pelo amor de Deus, eu já estou com esse ponto há muito tempo. Eu acho muito difícil uma pessoa me magoar. Quer dizer, vai me magoar no sentido de me atacar, mas eu não vou sentir nada. Pode magoar fisicamente. Eu não vou dar importância. Essa aqui é a grande verdade. Você não pode permitir que as pessoas magoem você. Eu gosto muito de uma assertiva do livro tal, do Lao Tse, em chinês, quando ele diz nada poderá lhe acontecer se você não quiser. Quer dizer, ela está entrando na mesma coisa da outra. Quer dizer, a outra, ela também está se magoando com a irmã, devido às agressões da irmã. Continue ajudando como o Antônio, como você descreveu. Continue ajudando, continue amparando. Você agora é a médica dela, entendeu? Mas não permite que ela magoa você. Não dê importância às palavras que ela diz. Mesmo sendo ácidas, sendo rigorosas. Vamos voltar ao chá da dona Daíra, né? Sim. Todo mundo passa por isso. Por exemplo, eu tenho um esposo, tenho seis filhos, doze netos. Todo mundo pensa que a minha vida é um mar de rosa. Meu Deus do céu. Olha, eu engulo sapo que não é brincadeira. Nós estamos no planeta em dispersão e prova. Tanto que todas as vezes que a minha esposa dá um tranco comigo, depois ela volta e pede perdão porque eu não falo nada, eu fico em silêncio. santo de João. Bem, estamos fechando aqui, lembrando aqui a Daíra de novo, a mãe do Antônio que desencarnou aí há uns 15... Uma semana, né? É, uma semana passada. Duas semanas aí, enfim. Aquela de seis, o melhor chá para isso é o chá para lá. Então, chá para lá, Júlia. Leve a sua vida, não esquente a cabeça. Tá bom? O Pablo já colocou uma musiquinha de fundo que acabou o nosso tempo. Eu agradeço muito aqui o Djalma e o Antônio por estar conosco. Ao Pablo, na técnica, o Caio, lá operando as câmeras também. Obrigado. A Cheilinha lá nos telefones também. Muito obrigado. E é você que está aí nos ouvindo, nos prestigiando. Eu peço desculpas por não ter respondido quase que pergunta nenhuma de hoje, mas na semana que vem a gente volta aqui. Eu ainda tenho que me informar se vai ter expediente aqui na semana que vem ou não, porque eu nem me informei. Semana que vem é quarta-feira de cinza, não sei como é que vai ser. O Pablo disse que não tem expediente. Não tem. pode guardar a sua fantasia. Vou guardar minha fantasia de trabalho, vou guardar então para depois, na outra quarta-feira, a gente vem daqui para responder a cada um de vocês. Muito obrigado por tudo e até o próximo programa. Para o pessoal de sexta, até sexta, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.